Julinha? Julinha, Juju. Um homem quando demonstra medo de perder a mulher, ele afasta ela automaticamente? O demonstrar um medo de perder é prejudicial assim no relacionamento? Muito boa a pergunta, posso responder? Por favor, quem sabe tudo aqui é você. Quem tem a resposta na ponta da língua, você que vai mandar. Vamos olhar para alguns lugares, né? Um homem quando ele está dizendo que está com medo de perder essa mulher, primeiro, ele está demonstrando uma certa insegurança, né? Que ele não vive sem essa mulher. Isso necessariamente pode ser que afaste essa mulher dele, tá? Mas o mais importante que eu queria trazer para vocês pensarem é que um homem que tem medo de perder uma mulher é um homem que não está conectado com a potência dele, com a potência masculina. Porque a gente acha assim, que um homem bom é aquele homem que se eu pedir para ele fazer tal coisa, ele vai fazer. E tem muito homem que acata o que a mulher faz. Vai lá, você vai tirar o lixo. Aí ele vai lá e tira. Faz tal coisa, a mulher sai mandando. E aí ela pensa assim, nossa, o meu homem faz tudo que eu quero, né? Só que ele está fazendo porque ele tem medo de perder ela. E esse homem que tem medo de perder ela, ele já está perdendo essa mulher porque ele está indo para um lugar feminino. O homem masculino, ele ama a sua mulher. Ele é devoto a essa mulher, mas ele não tem medo de perder essa mulher. Ele não tem medo, ele não tem medo de... Ele não precisa, olha só, eu falei sobre precisar de uma mulher, mas ele não precisa, assim como a mulher também, ela não precisa daquele homem para ser feliz. Eu acho que deu para entender o que é o precisar, né? Ele não precisa do amor dessa mulher para ser feliz. Ele precisa de uma mulher. Mas ele não precisa do amor dessa mulher, ele vai fazer qualquer coisa por ela. Então, um homem que precisa dessa mulher, geralmente está me dizendo que ele está conectado ainda com a mãe. Ele tem medo de perder esse amor, de ser... Então, ele quer ser aprovado. Ele não vai se colocar quando ele precisa se colocar. Se for uma mulher no feminino, ela já vai conseguir logo perceber isso. E ela vai perceber que ele está no feminino, ela não vai querer ficar no masculino, então ela vai se afastar. E se ela estiver no masculino, talvez no começo ela goste dele, mas vai gerar aquela relação que eu falei do motorista e do passageiro. Ele vai para o lugar de passageiro, porque ele tem medo de perder ela. Então, tudo o que ela fala, ele acata. E ela vai para o lugar do masculino e ela vai começar a olhar assim. Tá, tudo o que eu falo, ele acata. Só que o que acontece? Presta atenção, mulherada. Se você está com um homem que tudo o que você manda, ele faz, você ao mesmo tempo está ganhando o que você quer, mas você está perdendo. Lá no teu inconsciente está acontecendo o quê? Eu não posso confiar nele. Eu sempre tenho que mandar nele para ele fazer o que precisa ser feito. Então, quando tu ganha, tu perde. Porque mais insegura tu fica. Mas tu vai ficar assim, tá, será que ele pagou as contas? Será que ele tirou o lixo? Será que ele trancou a porta de casa? Será que ele vai me chamar para sair? Será que ele planejou a janta? Será que ele cuidou das crianças? Então, esse homem que tem medo de perder a mulher e que não consegue agir por conta própria e ter essa firmeza, ele precisa ainda fazer um trabalho interno. Não só necessariamente ao medo de perder essa mulher, mas realmente de conseguir se posicionar, que é uma característica extremamente masculina. Se posicionar de uma maneira masculina. Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto para você garantir o e-book à pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição. Depois você me agradece, viu? Eu vou até deixar um cupom de desconto na descrição. Eu vou até deixar um cupom de desconto na descrição. Eu vou até deixar um cupom de desconto na descrição.